Estão preparando a flor, aquecendo a portão Estão tramando contra ti, pra você não resistir e parar na caminhada Mas teu Deus é o meu filho, ele é a tua proteção E todos tem que saber, que pra mexer com você, tem que ver, 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 irmão Estão tramando planos contra a tua vida, armando a boca e aquecendo a cordalha Estão querendo que você não desista, e que você venha parar na caminhada Estão querendo atingir a tua vida, e até disseram que ninguém vai te livrar Deus vai mostrar que ele é Deus e conhecido, e que ninguém vai cair e disse que ele não voltou a lutar Você está escondido, no esconderijo do altíssimo Você está imparado, protegido, bem guardado, com Jesus e de Deus E o carinho é o teu lado, quer filmar a tua direita Mas não seja atingido, porque Deus é o meu refúgio, abriu-me em Fortaleza O povo não pensa que possa ver a ciência, pode fazer o que ele vem de entender E por você, pregar a verdade escrita, querem matar e a divisão de perder Pois não suportam ver este povo crescendo, e minha vez que Deus já voltou Mas é Jesus, esta igreja está firmada, regida pela palavra e criada pelo Senhor Quem te recolheu o olho como luta até o céu Quem te alisou pra guerra, luta pelos céus Ele é perigido e perigo, não tem razão Segue e perigo, sou eu que te tomo pela mão Vem Deus não autorizar Quem te mexe, quem suporta, ninguém mata, ninguém porta, ninguém pere, ninguém te atinge Do real não, Deus fecha a boca, não maldata, não atinge Lança ou pedra, não te atinge, não te queima, não te afoga Não morres antes da hora Deus é teu Deus é teu Deus é teu Pra te guardar Deus é teu Deus é teu Deus é teu Eu agradeço a tua palavra Eu agradeço a tua palavra